Olá! Sejam bem-vindos à segunda parte da entrevista da Bárbara. Se você não viu a primeira parte, ela vai estar aqui em cima no card ou aqui embaixo na descrição do vídeo. O problema que a gente tem enquanto músico erudito é o público. Aqui nos Estados Unidos também não se tem muito público, não se cultiva o público e é extremamente difícil você viver como músico camerista. Como é que vocês lidam com essa coisa da formação de uma nova plateia? Quando a gente começou o quarteto, a gente começou em 2013, nós não éramos convidados para tocar. Claro, ninguém conhecia o quarteto. Como você se torna conhecido? Você tem que estar no palco e você tem que estar sempre no palco. Então, nós decidimos que para a gente criar o nosso próprio público, nós vamos criar nossa própria série de concertos. E foi assim que, trabalho de formiguinha mesmo, nós conseguimos aos pouquinhos... E com essa questão de você ter o seu próprio concerto, você criar... A gente aprendeu muito nisso. Como todo o processo de criação, de encontrar uma sala de concertos, fazer live streaming no Facebook, ter o seu nome divulgado em plataformas digitais, fazer... A gente faz posters que são espalhados na cidade, em pontos turísticos e também em pontos onde as pessoas vão a concertos. Porque se você fizer propaganda do seu concerto no lugar onde as pessoas, de qualquer forma, não vão em concertos de música erudita, não adianta nada. Então, a gente foi aprendendo com o processo mesmo. E nesse processo, a gente foi acrescentando o público. E cada vez que a gente apresentava um programa, dependendo do programa, vem mais pessoas, interessam um determinado tipo de público. Você vai, nesse processo, convidando também outros produtores musicais que produzem outras séries de música de câmara. E acabam convidando. E foi assim que o quarteto acabou criando. A gente, hoje, tem o próprio público que sempre vai nos nossos concertos, independente de onde. Até assim, a gente tá em outros estados, às vezes aqui em Ida Vesterais, por exemplo. E vem as pessoas assistir, eles sabem que a gente vai ter um pouco lá e as pessoas... E é isso aí. É muito legal, né? Esse contato mesmo. Eles vão pra assistir você. Por que eles vão? Isso é uma coisa que você tem que criar aos pouquinhos. Com muito trabalho. E é uma forma também de educar um outro grupo que talvez não viesse em concertos mais. Por uma visão de ser um grupo de jovens, estudando, com muita energia. Faz uma... dá uma diferença, assim. Eles dizem, ah, ok, vou assistir uma vez. E eles acabam gostando e acabam assistindo outros concertos também. É um trabalho de produção, né? É um trabalho que nós, músicos, a gente não tá muito acostumado a fazer esse trabalho. Diferente de algumas outras áreas, né? Por exemplo, os atores, eles sabem produzir muito bem o que eles fazem, né? Exato. Porque eles dependem disso, né? Eles dependem dessa própria produção pra poder, né? Essas coisas. Eu acho que isso a gente tem que investir tanto quanto a gente investe na questão de aprendizado, né? Musical, tal, se preparar pro concerto, tal. A questão do marketing é tão importante quanto. Inclusive, essa é uma das matérias que a gente tem na universidade. Muito grande. É. Music management. É. Então, é importante. É muito importante você estar ligado porque, hoje em dia, tem muitos bons músicos, excelentes músicos, excelentes grupos. É. Então, por que que o público, então, a oferta é muito grande, né? Por que que a pessoa vai escolher ir no seu concerto? Por que que você tem algo diferente pra apresentar? O que a gente tem que apresentar, hoje, pro público, é uma experiência. Não é, simplesmente, ir a um concerto. Porque a pessoa pode comprar um CD e ficar em casa e ouvir no conforto do celular. Spotify, N, né? Opções. YouTube, por exemplo. Mas, por que que uma pessoa sai de casa, hoje em dia, pra ir a um concerto? Nós, a gente, por exemplo, adicionou uma questão ser pipinho e canapés, na pausa, por exemplo. E a gente conversa com o público também. Que legal. Então, parece uma coisa meio boba aí, sabe? Mas, no final das contas, você tá vendendo pra essa pessoa que o teu produto é uma... Você tem que tocar numa sala bonita. Todos esses fatores mudam a forma de como a pessoa vê o conjunto da obra, né? Não é só tá bem preparado musicalmente. É, sim. A sala tem que ser bonita. Ou... Você tem que tá bem vestida. Com certeza. Tem que tá apresentável, tem que tá também, sabe? Você tá no palco. Você... É... E a gente tem que aprender. Como a gente falou, a gente tem que aprender realmente com outras áreas. Como as pessoas sabem. Promover com toda a sinceridade possível. Sem... Sem tentar vender uma coisa que não é real pras pessoas. Mas da melhor forma possível. Fazer disso uma experiência pro público. Sim. É... Isso é bastante importante. É que eu acho que a dificuldade que o músico tem é de enxergar o que ele faz como um produto. É. Exato. Claro. A gente é idealista. Óbvio. Tem que ser mesmo. Isso é totalmente... Não pode perder o idealismo. Mas... É... Existe uma questão que a gente tem que olhar com carinho. Porque senão a gente acaba não saindo do lugar. E aí o nosso idealismo vai ficar só pra gente. Na nossa sala. Em casa. Né? É. É verdade. Bárbara, eu queria que você desse um recado, uma palavra de encorajamento pra outras mulheres que possam estar vendo o nosso vídeo. Talvez meninas que estão no Brasil, que têm essa vontade de estudar fora. Sei lá. Uma palavra de inspiração pra essas mulheres. Especialmente pra essas mulheres. Que não tenham medo. Principalmente pra mulheres brasileiras. Que não tenham medo de serem julgadas. De ir pra fora e... Ah... Como que é que conseguiu e tal. Não. Não ouça. Vá em frente. Siga em frente. Siga os seus sonhos. Persista. Não deixe que nada e ninguém diga pra você que você não pode fazer. Porque... Pode. Pra todo estudante de música. Meu conselho é que você saia. Não adianta você só ficar estudando no seu quarto. Obviamente que é importante. Mas esteja no palco. Se apresente. Porque nós somos performers. Nós precisamos dessa experiência de palco. Se apresente. Vá em concerto. Fale com pessoas. Mostre o seu trabalho pra managers. Faça vídeos. Tudo que for acrescentar. Não só musicalmente. Mas acrescentar algo à sua carreira. Não existe. Não tenha medo. Busque informação. Pesquise. Isso é muito importante. Ouvir opinião de professores diferentes. Ideias. Não ficar bitolado só em um caminho. Só esse é o caminho. Ouvir outras pessoas. Outras coisas que em geral. Eu acho. Pra qualquer artista. Ler. Visitar museus. Ver o belo. Saber história. História. Né. Eu acho que. Isso tudo vai complementar. A forma artística. O. Como a pessoa se apresenta. E. Ela. Se modifica. Também. Através. Nesse processo. A pessoa vai se modificando. Você acaba. Se tornando um excelente instrumentista. E um excelente músico. Que eu. Que todos querem. Né. É. Que é o objetivo final. Exato. É isso. Eu acho que. O importante é. Ter experiências de vida. Também. Não só. A experiência de. Estudar. Né. No parque. Claro. Muito importante. É. É. Mas. A questão. De. Você seguir em frente. E ter experiência de vida. E apresentar essa experiência. Que você tem de vida. Na sua música. No palco. É. Isso. É o que você. O que você tem a dizer. Com a sua música. Eu tive um professor que falava. Muito disso assim. Ele falava. É. Tocar. A gente senta na cadeira. Estuda. E vai conseguir tocar as notas. Tal. Mas fazer a música. Mesmo. Aí você. Tem que. Pesquisar outras coisas. Né. Como você falou. Ir em museus. Ler. Bastante. Conhecer outras áreas das artes. Também. Né. Exato. Isso que faz você evoluir. Musicalmente. No sentido. De interpretação. De. Conhecimento. Né. Não só sentar na cadeira. E ficar lá. Estudando. Acho que. Qualquer. Qualquer pessoa. Que fica bitolada. Em qualquer. Área. Faz a pessoa. Não ter um crescimento. Potencial. Dessa pessoa. É. Podado. Por causa desse bitolamento. Então. Eu acho assim. Que. Se você tiver essas experiências. Viajar. Viajar é excelente. Se você tiver oportunidade. Se você não tem oportunidade. De viajar. Você pode. Dentro da sua casa. Também. Adquirir. Adquirir. Conhecimento. É. Não. Às vezes. Não é possível. Para todo mundo. Ter essa oportunidade. De sair. E estudar fora. Mas. Até. Mesmo. Dentro de casa. O que a gente pode cultivar. Dentro de casa. Que. Nos faça melhor. Eu acho que. Quando a gente melhora. Como pessoa. Nós. Melhora. Automaticamente. Melhoramos. Como. Como. Bom. Infelizmente. A gente tem que. Ir caminhando. Para o fimzinho. Da entrevista. Para terminar. Bárbara. A gente faz um. Um bate bola. A gente faz. Uma pergunta. E você responde. Com a primeira coisa. Estou ruim. Essas coisas. É tudo bem fácil. Exceto. Uma pergunta. Uma pergunta. De dificuldade. Vamos ver. Vamos lá. Um esporte. Ou um hobby. Esporte. Que eu amo. De paixão. Futebol. Hobby. Jardinagem. Que legal. Ando plantando muito. Nessa quarentena. Se você não fosse musicista. O que você gostaria de ser. Ou de fazer. Olha. Se eu não fosse musicista. Se eu não tivesse. Tido contato com a música. Provavelmente. Seria veterinária. Porque eu. Simplesmente. Eu tenho paixão. Por bicho. Né. Então. Talvez algo. Ou algo. Envolvendo artes. Teatro. Talvez. Eu fiz. Teatro. Algo assim. São coisas diferentes. Mas. Coisas que me agradam. É. O lugar preferido. O lugar preferido. É. Teve uma viagem. Um. Que eu fiz. Há pouco tempo. Que foi. Realmente. Muito. Mudou minha vida. Foi pra Tailândia. Pelo menos. Nesse momento. Agora. O lugar preferido. Talvez. seja. Bangkok. É. Bárbara Galante. O que toca na sua playlist? Ah. Digamos que eu sou uma pessoa eclética. Vamos deixar. Vamos deixar por aí. Eu sou uma pessoa bem eclética. Ouve de tudo. Tem de tudo. Passou de tudo também. Tudo. Eu sou uma coisa que eu não sou muito. Que é sertanejo. Mas. O resto. Eu sou de tudo. Eu sou de tudo. Legal. Tem momentos. Claro. Tem momentos. Tem momentos. Tem momentos de festa. Que eu curto. Ouve. Certas coisas. E tem momentos. Que. Que eu gosto de ouvir. Outras coisas. Pois é. Pois é. Eu acho. Eu acho. Que o Shostakovich. A gente não combina com um churrasco. Por exemplo. Pois é. Então é. Eu sei. Chegamos a fatídica pergunta. Que as pessoas geralmente têm dificuldade. Uma música. Uma música. Nossa. Que difícil. Nossa. Eu não estava preparada. Uma música. Muito difícil. É. É. Eu acho. Que. Nossa. Alguma sinfonia. Quarta sinfonia. Tchaikovski. Gosto muito. Dessa sinfonia. Adoro. Amo de paixão. Ouço muito. A gente. Como oboísta. Também. É. Óbvio. Exceto. O esquerzo. O único. O esquerzo. A gente. A cardia. Mas. Eu gosto. Muito. Da sinfonia. Gosto muito. Adoro tocar. Também. Não estava preparada. Para essa pergunta. E nunca está. Todo mundo fica. É. É. Eu acho que só teve. Só teve dois até agora. Né. Respondendo assim. É. Demais. Não. Eu quero conhecer essas pessoas. Um é violinista. Olha. Não. Mas. Falou. Falou a Chacone. Do bar. Ah. Tá. Ok. Que legal. Bárbara. Muitíssimo obrigada. Pelo seu tempo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada que você esteve aqui com a gente. Você quer deixar. As suas redes sociais. Do quarteto. O. Bom. Auna Quartet. Auna Quartet. A gente está no. No Face. É. Eu tenho. Minha página. No Instagram. Bárbara Galante. E tem também. Coisas do. Do quarteto. O quarteto também. Tem uma página. É. No Instagram. Só. Segui. Obrigada. Bárbara. Eu que agradeço. A oportunidade de falar um pouquinho. Conversar com vocês. Um pouquinho. E. Espero que a gente consiga. se encontrar. Em uma dessas viagens. Né. Com certeza. Muito obrigada. De novo. É. Desejo. Todo o sucesso do mundo. Para você. Aí. Na Alça. Nos projetos. É. Com professora. É. Com musicista. Te desejo. Só o melhor. Muito obrigada. Para vocês também. É. Se cuidem. Né. Nessa quarentena. Vamos. Vamos superar isso daí. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa super entrevista. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E compartilhe com seus amigos. Até o próximo.